Eu vou te falar agora nesse vídeo por que que essa frase aqui, ó, está errada. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem que está aqui pra te dizer o porquê que você não deve escrever e nem falar essa frase aqui. E muito menos essa daqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos começar com essa. I like she. Isso está errado. Por quê? Ah, teacher, mas se você traduz, está dizendo assim, ó, eu gosto, né, ela. She é ela, então eu gosto dela, não é verdade? Não é bem assim que funciona. Por quê? Porque o she nós vamos usar no começo das frases, de um pensamento. Então, por exemplo, she drives to work. Ela dirige para o trabalho. She is beautiful. Ela é bonita. Então está no começo de um pensamento, começo de uma frase, está percebendo? Agora, quando você vai usar o ela, né, ou dela, no final de uma frase, no final de um pensamento, você não vai mais usar o she, não é mais o she, e sim o her. Her. Certo? Que significa dela. Então a frase ficaria I like her. Eu gosto dela. Certo? E a outra frase, né, I work with he. Mas teacher, eu trabalho com ele. He é ele. Sim, meu querido Lerner, he é ele. Mas não está certo. Porque o he, seguindo o mesmo raciocínio do she, você vai usar no começo de uma frase, de um pensamento. E no final, o he no final de uma frase, de um pensamento, vai ser o him. 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 Não, não é o him dos órgãos, não. Vai rolar também frases no plural, como por exemplo, I talk to them. Eu falo com eles. Então, them seria o eles no final da frase de um pensamento. E nada de colocar I talk to they, né, porque they também é eles ou elas, né, só que no começo de uma frase de um pensamento. Então, nada de I talk to they. Seria I talk to them. Right? Aproveitando, eu vou dar aqui mais um exemplo. Nessa frase aqui, ó. Ela gosta de nós. Ela gosta da gente, né, de nós tudo aqui. Então, você pode pensar que essa frase seria She likes we. Porque we é nós. Certo? Mas não está correta essa frase. Temos aí o nós, né, o we no final de uma frase, de um pensamento. E esse we deveria ser usado no começo, né, como um subject pronoun. Ali é um object pronoun. Então, vamos substituir o we por us. Então, fica She likes us. She likes us. Ela gosta da gente, ela gosta de nós. Então, o nós, no final de uma frase, de um pensamento, na parte do objeto, não é o we, e sim us. Beleza? Tomou nota? Mais uma aqui, ó. Você me ama? Você ama a mim? Então, seria Do you love me? Do you love me? E não Do you love I? Porque o I é o subject pronoun. Ele vai no começo de uma frase, de um pensamento. E o eu, no final de uma frase, de um pensamento, o object pronoun seria o me. Então, Do you love me? Ok? Então, agora você já sabe. Toda vez que você falar eu, ela, ele, nós, eles ou elas, no final de uma frase, de um pensamento, na parte do objeto da frase, você vai usar o subject pronoun, que eu já citei, e que está aparecendo aqui em algum canto da tela que o Flash está colocando. Não sei o que eu ia colocar, mas eu estou mais trabalhando para ele. Alright? O único que é igual é o you. Então, I like you. Eu gosto de você. You like me. Você gosta de mim. Então, you permanece o mesmo, como subject ou como object pronoun. Beleza? Antes de continuar falando de mais outros pronouns aqui, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, ativar o belzinho, para ele te avisar quando um vídeo novo estiver no ar, beleza? E aproveita e já me segue lá no Instagram, todas as redes sociais, porque lá você vai aprender mais inglês. Agora, vamos continuar. Agora, eu quero ver se vocês realmente entenderam o que eu quis dizer aqui, e está na hora dela. It's homework time! Vamos lá, learners! Coloquem aqui duas frases usando os object pronouns, ok? Him, her, them, was, me. Duas frases. Quer colocar mais? Pode colocar que eu vou corrigir sem problema nenhum, ok? Vamos ver se vocês entenderam, beleza? Vocês também podem ajudar aí uns aos outros nos comentários, para nós aprendermos, ensinarmos juntos, beleza? Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, ativa o belzinho, me siga nas redes sociais, and that's it for today. Thank you so much guys for watching, e lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, see you around! Bye! Tchau! 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 Tchau!